Oi gente, eu sou Newton Júnior da Comunidade Matocrata, missionário, músico e nesse sábado no Congresso das Novas Comunidades, no sábado às 22h30, vou fazer um grande show aqui no Congresso e eu quero que você esteja com a gente. Se você puder estar aqui no rincão, será muito bom, mas se puder nos acompanhar pelo sistema Canção Nova de Comunicação vai ser uma alegria muito grande. Então acompanhe sábado, dia 9 de novembro, às 22h30, show aqui na Canção Nova. Espero por você.